Nós sabemos que um dos principais fatores para que a gente venha estar continuando farmando muito token fixo dentro desse game aqui é ter nível alto de skill. Nível alto de skill é um dos principais dos fatores para que a gente venha estar farmando muito token fixo no decorrer do médio e longo prazo, entendeu? Simplesmente por causa do algoritmo do próprio game. Então aqui nesse vídeo que eu quero mostrar aqui pra vocês como é que você consegue atingir o maior número possível de skill que você tem agora nesse momento da sua gameplay no seu jogo do pixel. Então você vai ver o passo a passo da melhor forma, a forma mais correta que você tem e também no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra você alguma das formas mais rápida que tem pra que você venha alcançar o número mais possível de alcançar o maior número de XP no seu jogo do pixel. Então fica aqui comigo porque isso inclui no seu ganho de farm do token pixel. Bom pessoal, antes de eu entregar todas as informações pra vocês valiosas que vai ajudar você realmente, então já peço que você deixe um gostei, tá? Se essa informação for o suficiente e necessário pra você, se vai te ajudar realmente, já deixa o seu like aqui, vou estar trazendo essa informação valiosa pra você. Poderia ficar comigo, bacana, tudinho bacana, como os plays grandes estão fazendo, mas eu vou entregar tudo pra vocês. Primeiro a gente vai começar aqui no passo a passo do básico, a forma correta pra você. E logo em seguida eu vou te mostrar o passo mais avançado pra você alcançar o número de XP muito maior pra que você venha tá evoluindo em questão de nível de XP de uma forma bem gratificante, como eu possa lhe dizer dessa forma. Então, como que vocês estão vendo aqui, cara, e eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, que é esse aqui, a gente conseguiu farmar a nossa indústria de metal para o Tier 2. Se você acompanhou meus vídeos, minhas lives que eu fiz, tenho quatro lives que eu já fiz, e aí eu ensinei, dei muitas dicas bacanas aqui, aprendi também no chat com muitas pessoas também muito legais e que então a gente conseguiu atingir esse nível aqui de Tier 2 de uma forma mais eficiente, mais profissional, de uma forma assim que eu posso dizer mais rápido realmente. E por isso que eu vou dar continuidade aqui e vou entregar tudo pra vocês. Entendendo de tudo isso daqui, eu quero começar dos principais fatos de como iniciante que eu tô trazendo pra vocês até ao que são mais avançado, tá? Então, vendo aqui, entendendo tudo isso daqui que eu quero passar pra vocês, a gente consegue ver aqui que você tem que saber manejar o site Pixelchips, tá? O site Pixelchips que eu tô ligeiro aqui com vocês, eu acho que acredito que dá pra vocês acompanharem, mas eu irei trazer possível aqui sem estar trazendo alguns tipos de erro aqui de fala, tá? Então, vamos lá. Cara, no momento que eu vou deixar aqui o link pra vocês do site Pixelchips, Pixelchips, ele é um site que tem que tá acompanhando com a sua gameplay, que é pra você tá analisando o mercado, beleza? Sabendo disso, cara, você vem aqui e acessa o site e você vem aqui nessa parte aqui de Craft, aonde eu estou mostrando aqui pra vocês, ó, Craft. Clica aqui em Craft, porque é algumas informações que você vai conseguir ter para aumentar o nível de XP a qual skill você vai estar focada, focado primeiramente, beleza? Bom, olha só. Então, vendo aqui, acessando a parte do Craft que eu mostro aqui pra vocês, a gente consegue ver as skills que a gente quer. Por exemplo, a gente tem aqui o World, que é de Carpitaria. Nós temos aqui essa aqui de Metal, ela me leva pra skill de Metal aqui. Nós temos a da Fornalha, essa aqui do Homem que tem Keystone. Nós temos a da Fornalha aqui, entendeu? Aqui é Business, né? A gente consegue ver as skills de View, entre outras que estão misturado aqui. Vendo aqui também de Cookie, a gente consegue ver aqui de Cookie. Bom, sabendo de tudo isso daqui, a parte mais interessante, por exemplo, vamos supor aqui, a que a gente vai analisar aqui é de Metal, tá? Então, aqui analisando o site, a gente consegue ver aqui os skills que são desbloqueados, por exemplo, os skills 0 até o tiro 1. A gente consegue ver os índices que eles são desbloqueados. E mostrando aqui pra vocês, é aqui que vocês têm que estar atentos. A quantidade de XP que você tem que ser informado, cara. Então, aqui, se eu venho aqui em XP, a gente tem uma coluna aqui de cada um desses índices aqui que você ganha de XP por estar fabricando, craftritando aí, dependendo de qual skill você está. Então, aqui, nós temos aqui, por exemplo, o Coplanet Bar, ele dá 20 de XP. Se nós vier ficando aqui, o segundo básico, ele dá 45 de XP. E esse site, ele traz essas informações tudo pra você e você consegue olhar. Esse aqui é uma das principais, mais básico do básico que tem, que você tem que saber. Entendeu? Então, aqui, diz aqui a quantidade de XP de cada índice, de qual nível que você está, pra poder criar fritar. Beleza? Entendendo isso aqui, agora a gente vai voltar pra cá, novamente. Beleza? Então, o site Pixotips te deu um passo ali, como é que consegue usar ele, ver a quantidade de XP por índice que você tem. Só mudar pra skill que você deseja. Beleza? Entendendo isso, isso que eu passei pra vocês, eu vou te passar a forma certa, a forma correta de você estar fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui da skill de metal. Mas esse exemplo de skill de metal, da skill de metal que eu vou, que é a skill nova que tem no game agora, vou dar o exemplo usando somente ela, certo? Mas você pode pegar esse modelo usando simplesmente ela, e você pode pegar esse modelo e verificar com as outras demais skills. Beleza? Conseguiu entender? Com esse modelo, você já vai ter uma base pra analisar as outras skills. Então, vamos usar a de metal. Entendendo, então, que a gente vai usar agora a skill de metal, eu quero me passar o seguinte. A maneira certa que você tem que fazer é o seguinte. Quando você está no nível 0, você vai conseguir fazer o aqui, o Cooperit Bar, tá? Esse item aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ele vai dar uma quantidade de XP pra gente aqui. Ele vai dar 20 de XP se você produzir numa bancada ali de metalúrgica. Então, esse 20 de XP você vai ganhar, tá? Alcançando o nível 6, cara, aqui de metal, de metal aqui, que é a metalúrgica, o mesmo Cooperit Bar, você vai conseguir fazer uma quantidade de 12, certo? Ali. Então, aumentando a quantidade de 12, você vai conseguir ganhar aqui o aumento de XP. Você vai ganhar 120 de XP. Nossa, uau! Quando a gente consegue analisar e verificar isso aqui, a gente tem uma ilusão que 120 de XP, ela é maior do que 120 de XP. Lógico, logicamente que é, né? Quando a gente analisar aqui. Mas quando a gente faz os cálculos, então a gente consegue perceber que não é que a diferença é maior se eu fazer os cálculos. Por exemplo, aqui. Então, assim, se eu pego a minha gameplay, cara, e aqui eu mostro aqui pra vocês. Por exemplo, eu quero upar agora aqui na minha gameplay metalúrgica. Mas você pode fazer com outra skill. Então, o que que eu faço? Eu encho aqui o maior número possível da indústria que eu quero fazer upar, entendeu? Por exemplo, metalúrgica. Eu botei aqui metalúrgica, então, bacana, certo? É porque é ela que eu vou começar a upar. Eu comecei a upar também ela. E também aqui eu coloquei mina, porque também em segunda eu quero essa profissão, porque eu quero upar também ela. Então, você vai colocar um exemplo. Estamos falando de metal. Então, você pega na sua spec, você coloca bastante metal. Essas informações da forma que você vinha começar certo de upar XP, você tem que fazer dessa forma. Coloca uma quantidade, assim, mais ou menos assim, quase igual a minha que eu estou mostrando aqui pra vocês. Pode ser a metade também, entendeu? Ou então, diminui um pouco, caso você queira, entendeu? Faça isso aqui, bota uma quantidade razoável de bancada. Feito isso, aí aqui a gente consegue começar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais rápida pra gente ganhar em questão de XP, ter mais XP, certo? Entendendo isso aqui, mostrando que se eu conseguir aqui o nível 6, que dá pra me fazer 12 de uma vez logo, eu não vou fazer o de 12. Se eu atingir o nível 6, eu vou continuar fazendo a de unidade, porque eu tenho mais bancas, certo? Então, fazendo de mais unidade, por exemplo aqui. Se eu, o quê? Eu tenho bastante banca. Se eu fazer 12 logo desse aqui, eu vou ganhar 120 de XP, certo? Mas se eu colocar na minha banca de metalúrgica, por unidade, e fazer 12 dela, então eu vou ter aqui, 12 aqui, vezes 20, certo? Porque esse daqui é o XP que eu vou ganhar aqui, que eu estou mostrando pra vocês. Esse é o XP. Então, se eu fazer por unidade 12 vezes 20, vai dar aqui uma quantidade aqui de 240 de XP. Então, a maneira certa, a maneira correta é que a gente venha fazer, você venha fazer por unidade, tá? Porque por unidade vai te dar mais XP fazendo de 12 do que você focar em uma bancada e fazer logo o case, uma caixa logo de 12, logo que vai dar só 120 de você, de XP. Então, no caso aqui, se você fazer aqui somente esse aqui, você vai sair ainda numa lentidão de aumento de XP. Mas quando você consegue aumentar, consegue fazer de unidade, então praticamente quando você conseguir fazer 12 dele por unidade de 1 nas suas bancadas, você vai ganhar o dobro de XP. Então, aqui, 12 vezes 20, que é o XP, ele vai dar aqui 240. Bom, entendendo isso, sabemos que agora você aprendeu o que fazer de unidade, entendeu? Aqui na de metal, mas isso pode se repetir também pras outras demais skills. Você analisa lá que com certeza, sim, entendeu? Da mais XP, eu vou fazer aqui a de unidade mesmo normal. De que é de 120, logo que é um pacote de 12, logo dessa barra aqui, de Copernet Bar, entendeu? Então, eu não faço esse aqui. Então, eu não faço o de 12. Você tem que fazer somente de unidade porque vai te dar mais XP. Bom, cara, então essa daqui é a forma certa, a forma correta, positiva, de você estar fazendo XP para aumentar o seu nível das suas skills. Qual skill que você quiser, entendeu? Entendeu? Então, é dessa forma que você vai fazer. Você não vai ficar repetindo as skills, por exemplo, aqui. Ah, eu vou fazer essa daqui, por exemplo. Ah, eu vou fazer tesoura, porque tesoura aqui, ela está me dando aqui 45 de XP. Sim, ela está te dando 45 de XP. Mas se você pegar essa tesoura aqui e fazer um monte, e você for querer vender no mercado, você não vai conseguir vender. Ou então, vai custar a vender. Porque tesoura ainda não foi atualizado para que ela venha a ser desgasta. Então, tesoura não sai muito no mercado. Então, não vai fazer a tesoura, porque prejuízo. Ah, eu vou fazer esse outro aqui, porque esse outro dá 45 de XP. Mas não vai dar bom, cara, porque também não tem demanda, não tem saída desse item aqui. Você vai botar para vender, e aí então vai demorar, ou talvez você não vai conseguir vender. Então, também não vale, apesar de ter dado mais XP, não vai ser uma boa de você estar fazendo. Beleza? Então, se você ficar querendo ficar fazendo normal, esses outros aqui dá pouco, mas esse de 12 aqui dá pouco, todinho bacana. Então, vai ser um processo bem mais lento. Mas a forma mais inteligente é a que eu acabei de te passar aqui. Entendeu? Isso aqui é o bolo completo com a receita, tudo bacana, para que agora você venha fazer dessa forma aqui. Bom, cara, então sabendo disso aqui, eu te entreguei o bolo a forma mais inteligente para você fazer ganhar mais XP. Agora, eu vou passar para uma próxima parte, eu vou te entregar a cereja do bolo, cara. Isso daqui é incrível, cara. Você vai me agradecer depois. Pode anotar aí, no seu coração, você vai me agradecer depois. Vou te entregar a cereja do bolo agora. Essa parte que eu irei fazer para vocês aqui, uma parte bem mais avançada, tá? Não é para iniciante, beleza? Essa parte aqui você vai gastar pons, entendeu? Mas é muito eficiente. É uma parada que você vai, sabe? Assim, ganhar um boom mesmo, um loop de XP muito incrível. Está preparado para isso, para ouvir agora? Então, vamos lá. Bom, a gente vai para essa segunda parte aqui, beleza? Então, aqui, cara, entendendo aqui, eu quero passar as informações aqui para vocês. Esse cara aqui do Twitter, que eu quero mostrar aqui para vocês, ele é um dos grandes planes. Ele está em quarto lugar, entendeu? Na classificação dos maiores planes do Pixel NFT, beleza? Esse cara aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele fez uma postagem e ele falou da seguinte forma, olha só. No geral, acho que o novo sistema de craft com níveis é uma excelente base para o Pixel no longo prazo. Aí, ele falou, no entanto, algumas partes precisam ser equilibradas, entendeu? Aí, ele fala, uma coisa que me chama a atenção são as indústrias kits. As indústrias kits, ele fala. E daí, ele fala, eles dão muito XP, muito XP mesmo, cara. Cara, deixa o seu like, por favor. Se você não deixar esse like aqui, eu não sei se você é ser humano, cara. Então, olha só. Ele precisa, ele é um dos quartos planes mais grandes do Pixel ali. Então, ele está no patamar bem alto, bem avançado. Se eu não me engano, ele atingiu 600 pontos de XP agora, entendeu? E ali, tu sabe que os grandes planes, eles querem que os medianos, os que estão entrando agora, venham a ter muita dificuldade para atingir o nível que ele está. Porque ele quer estar ali no patamar grande, ficar farmando muito Token Pixel por uma década de médio ou longo prazo, até que a gente venha chegar no patamar dele. Mas, eu vou entregar aqui para vocês, beleza? Então, para você agora aumentar o número de XP, a única opção mais bacana que esse grande plane não quer que você continue fazendo é isso daqui, tá? As bancadas de quentes, certo? É aqui que está a cereja do bolo e eu quero deixar isso aqui para vocês, tá? Nem na nossa comunidade, na minha comunidade que eu tenho, os grandes que já sabem disso aqui lá, que não passam essa informação lá para a gente, para mim, aprender, para os demais aprenderem. Ainda mais que eu quero que a comunidade seja totalmente diferente de qualquer outra comunidade. uma comunidade, uma comunidade engajada, que traz coisas de valor realmente. Mas, eu estou entregando isso aqui para vocês, só porque vocês me acompanham aqui. Bom, então, sabendo de tudo isso daqui, o grande plane não quer que você venha saber disso daqui, porque eles querem, ele mandou essa mensagem para o desenvolvedor do game, para o Luke, para que o Luke realmente venha fazer alguma atualização para anerfar esses XP aqui. Então, você tem que correr, aproveitar, enquanto está disponível ainda, enquanto o Luke não percebeu nada disso daqui ainda, para que eles não venham atualizar. Caso venha atualizar, então, aí vai se tornar mais difícil, a gente pode ver outras possibilidades. Beleza? Então, se você é um cara que tem coin bacana, você consegue comprar os ítens no mercado para craftar, essa é a oportunidade. oportunidade. Então, o que você tem que fazer é, por exemplo, quer upar agora aqui metalúrgica, tudinho bacana, então, você esquece agora a parte correta, a parte que eu expliquei, a parte 1, você esquece essa parte, essa parte é bom, é positivo para os iniciantes, para os medianos que estão ali, é bom, é a correta, é a forma mais rápida que tem. Mas, se já tem coin guardado, a gente vai partir logo para a serenja do bolo, e você vai dar um up no seu XP. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui, sabemos que agora aqui, a bancada de kit é o que dá mais XP. Se a gente pega aqui, quando você alcançar o nível 3 de metalúrgica, se lembrando, estou falando de metalúrgica, mas vocês vão lá no site Pixel Chips e veem a skill que você quer, beleza? Bom, olha só. Então, aqui, se eu faço aqui, cara, então aqui, a, a, o, o, só o T1, o, só o T1, a gente sabe que a gente consegue comprar lá no, lá no, lá no PNPC, mas, se você fazer ele aqui, cara, você consegue aqui aumentar com 120 de XP, e então aqui, cara, o XP por minuto, ele vai te dar muito, mas muito XP, cara. Em XP, você vai conseguir upar rápido, você está T1 no metal, por exemplo, então você vai conseguir T2 no metal rapidamente, muito rápido. Então, o que você vai fazer? Ah, tá, vamos para o site Pixel Chips, vamos ver aqui, analisar, vamos ver aqui para o de metal, a gente acessa aqui, o de metal, você consegue verificar os ingredientes aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar aqui todos esses ingredientes aqui, é, da bancada aqui, T1, certo? Porque a gente está focado em XP, dá 120 de XP. Então, o que vai te levar somente 3 minutos e meio para ficar pronto, cara. Então, se eu venho aqui, e aqui logo em seguida, eu encho aqui a minha bancada aqui, tudinho aqui desse metal tier 3, entendeu? Em poucos minutos, em 3 minutos e meio, eu já consigo ganhar XP, e aí, então, eu já consigo alcançar o nível 15 aqui de metalúrgica, que é o que a gente quer, o nível 15, certo? Você consegue atingir rapidamente. Assim que você consegue atingir o kit nível 15, pronto, acabou, cara. Agora você vai fazer mais festa, vai ganhar mais XP. Então, nesse momento aqui, agora você chegou ao nível 15, e você agora vai fazer a festa. Você vai conseguir agora fazer a bancada tier 2 de metalúrgica. Então, aqui, fazendo de metalúrgica, cara, olha aquele XP que você vai ganhar. Então, aqui a gente vai ter 800 de XP. Então, você vai ganhar 133,333 de XP, pô, minuto, cara. Isso daqui eu fiz numa live, minha última live, tá? Falei disso daqui, passei a calda isso daqui pra quem tava me assistindo na live. Já fiz 4 lives ao vivo. Essa última que eu fiz, eu passei essas informações aqui, e tô trazendo também um vídeo normal aqui pra vocês, e tô entregando também pra vocês isso daqui. Antes que seja nerfado tudo isso daqui. Então, agora, pegou nível 15 aqui de tier de metalúrgica, então a gente consegue agora fazer isso daqui. Então, se eu volto com vocês aqui, cara, e eu pego aqui, olha aqui, ó. Essa bancada aqui de tier de level 15 de metal, a gente vai conseguir ver os ingredientes tudinho, e você compra. Como é que eu vou fazer? Você vai comprar os índios, tudo é comprando os índios, tá? Compre os índios pra crafitar, porque quando você crafita, você ganha o XP, beleza? Bom, olha só. Então, agora a gente tá no T2. Tira dois agora de metalúrgica. E aí, então, você vem aqui, compra todos esses índios aqui, diretamente no mercado, certo? E você agora vai lá pra sua banca. Por exemplo, eu tenho aqui a minha aqui, tá? Essa minha aqui, eu tô no nível 21 de metal. Por exemplo, eu fiz a live ontem, cara, então aqui passei. Só que hoje, eu não foquei em XP. Deixei pra mim fazer cookie ali, que eu tava, é, o pão do cookie. Então, não vim pra cá. Mas se eu tivesse feito hoje isso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, eu já estava no tier 3, entendeu? Fazendo isso aqui, cara. Então, aqui, dá muito XP mesmo, entendeu? Bom, se eu volto aqui, a gente consegue ver que você vai ter um pouco de prejuízo, tá? Mas recompensa, vale a pena. É pro jogador que já está, já bem avançado, que tem uma quantidade de caixa de coin dentro do seu jogo, tá? Então, se eu comprar os índices totalmente, diretamente no mercado, eu vou ter um prejuízo aqui de 2.900 de coin, entendeu? Se eu comprar no mercado. Aí, somente isso, você pega aqui. E o que você vai fazer? Bom, eu vou estar fazendo tudo isso daqui, crafeitando esses tiers 2. Tenho ali, vamos supor, 35 já tier 2. Então, você pega as bancadas dos kits tier 2 e você joga pra vender tudo no mercado. E aí, então, você vai abater o seu prejuízo ali. Tudo de um bacana. Se você pegar um mercado bom, porque agora tá dando prejuízo aqui, ó. Tier 2 aqui, ó. Tá dando prejuízo de quase 3.000 de coin. Não sei se tá assim. Se você analisar, às vezes aqui dá erro. Mas se tiver no empate, se tiver ali no ganho, você tem mais vantagem ainda. Mesmo que você consiga perder, vale a pena você fazer isso aqui. Encheu de kits tier 2? Vende logo. E também deixa um pra vocês e já coloca na sua bancada, como eu coloquei aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? Bom, cara, então, essa aqui é a informação que eu queria passar pra vocês. Então, eu quero dizer pra vocês que os kits de tier são os que dão mais XP. Beleza? Então, agora, como é que eu sei que os kits dão mais XP, então, eu venho no site Pixie Tips, eu posso buscar aqui outras aqui, eu posso buscar aqui a kit aqui de fornalha. Por exemplo, aqui no kit de fornalha, nós temos aqui o kit de T1. Olha aqui, o de T1 dá 250 XP. Se eu conseguir o nível 15, aí eu alcanço aqui o kit, que eu tô mostrando aqui pra vocês, de T2, 800 de XP. Lembra? Eu tô mostrando o padrão da metalúrgica. Então, você pode analisar aqui as demais skills que tem disponível aqui. O que não tem bancada é a do... Acho que... Eu não sei. Algumas... Tem algum aqui que não funciona. Não sei qual é. Não sei se é daqui do patch. Algumas informações aqui. Ah, do farm, se eu não me engano. Beleza? Mas, ademais, funciona. Então, deixa o seu like. Essa informação muito boa. Amanhã a gente está em live. Se Deus quiser. Se tudo der certo, amanhã eu estou aqui com vocês em live. Então, deixa o seu like aqui. Se você é novo, me acompanhou, tá me vendo pela primeira vez, segue aqui, porque você vai ter informação rica de pixel. F Mackže. F allul. F allul.